Oi pessoal, como é que estão vocês? Tá tudo bem? Com certeza tá tudo bem, tá tendo alimento, tá tendo a camazinha de vocês, a família tá tudo bem, então vai tudo bem, amém? Vou fazer agora um fígado de galinha, tava lá no meu congelador e eu resolvi fazer um almoçozinho pra mim, pra minha família, mas vamos lá. Vamos botar o alho, aqui é o alho, vou botar um pouco de mostarda, vamos agora na seleção de temperinho pra poder ficar bem gostosinho, aqui, páprica defumada, um pouquinho, chimichurri, pega marido, lemon pepper, tem tudo pra ficar gostoso, tempero baiano, só sugi a colher. E vamos botar aqui, limão e o focão. Vamos botar o sal, pontinho de nada. Esse daqui é o abriala, não fica o sem limão. Pronto. Agora eu vou botar sal. O tempero que foi aqui, aqui continua, que é pra poder ficar bem bacana. Aqui eu vou botar um pouco de mostarda também. E aqui eu vou botar limão, vai ficar muito gostoso. Limão. Vou misturar. O extrato de tomate. Agora eu vou botar por cima. Aqui eu vou fazer um pouquinho de angozinha. botar o alho. Botar o alho. E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, aqui está pronta. Aqui está meu angozinho, aqui está meu arroicinho e aqui está o fígado de galinha para ir por cima, que é muito gostoso. Olha que delícia. Muito gostoso, né? Deixa o like de vocês, que Deus abençoe vocês e muito obrigado por tudo. Amém? Beijo. Tchau.